Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Domingão, domingão de sol no Rio de Janeiro, parece até verão. Calor que fez aqui hoje, não sei se o Brasil todo está assim, mas depois de uma semana conturbada aí com ciclones e ventanias e enfim. Bom, meu convidado já está aqui porque dublador, eu vou contar uma coisa para vocês, é pontualidade, acho que é a primeira virtude de um dublador, né? Ele já está aqui, eu ia esperar a sala encher, mas com esse convidado não é preciso, né? Eu vou já tratar de chamar ele aqui porque é rápido. Senhoras e senhores, Wendel Bezerra, boa noite, seja bem-vindo. E aí, querido? Tudo bem? Tudo bem? atrapalhando aí nesse domingão, né? Imagina, você sabe que você falou de pontualidade e eu fiz um vídeo no canal recente agora de os sete pecados do dublador e tal. Sim, sim. E o primeiro era pontualidade. Pois é, pois é. Eu acho que assim, o teatro já te dá essa doutrina, né? Da pontualidade e a dublagem só faz com que você exerça cada vez mais. Eu me lembro de... eu sou virginiano, tenho essa coisa com a pontualidade, mas a dublagem me deixou ali bem... enfim, me deixou muito certinho nas minhas coisas, principalmente com a questão do horário. Antigamente tinha uma coisa maior, mas agora a gente dá uma relaxada por conta de várias coisas, né? O Rio de Janeiro, como São Paulo também, tá a questão do trânsito e tal, mas mesmo assim eu tento chegar pelo menos meia hora antes nos estúdios, mas enfim, às vezes é impossível. Às vezes não dá. Me fala uma coisa, dizer, são quantos anos de carreira? Como ator 42 e como dublador eu considero aí uns 39. Caramba, que legal, que legal. Bom, você teve um início super abençoado porque, para quem não sabe, uma das grandes divas do teatro brasileiro foi Bibi Ferreira, grande figura, grande artista, grande atriz, grande cantora. E você, aos quatro anos, estreia, nos braços de Bibi Ferreira, uma obra do Chico Buarque, chamado Gota d'Água. E como é que foi isso? Pelo amor de Deus, isso é mais do que uma anunciação, né? Enfim, uma aspiração de luz aí, de todos os artistas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Hoje eu sei que era uma coisa muito grande, representativa, né? Mas na época era uma grande brincadeira. Você tinha quatro anos, né? Sim, e eu gostava da Bibi, eu fazia filho dela, então ela gostava muito de mim, então eu vivia no colo dela, assim, ali nos bastidores, antes de começar e tal. Foi a primeira coisa que eu aprendi a escrever num papel, foi Bibi, ela me ensinou, né? Que barato. Eu lembro bem disso, engraçado, eu lembro bem disso. Eu numa folha de sulfite e ela me ensinando a escrever Bibi. E depois de muito tempo, você encontrou com a Bibi? Cara, não, nunca. Olha só. Nunca, nunca. Nunca tive essa oportunidade. Que pena. É, eu teria adorado, porque de vez em quando, às vezes eu sinto o cheiro dela. Olha, que legal. Em algum lugar, em alguma situação, assim, às vezes eu sinto o cheiro e aí, tipo, é o cheiro da Bibi, sabe? Que barato. É, muito louco. Dizem que música... E a minha calharupa. Ah, sim, sim. E a minha calharupa foi ela que deu. Pra quem não sabe, isso é um amuleto que é passado de um grande ator pra outro e você tem que guardar isso pro resto da sua vida como se fosse um amuleto, acho que é um amuleto. E você tem até hoje, é? Cara, não tenho. Não tenho. A minha mãe, minha mãe que guardava, né? E aí a gente mudou, a gente mudou muito de lugares, onde a gente morava, né? E aí eu acho que numa dessas mudanças se foi, a galharupa. Era uma pena desse tamanho, assim, deixa eu ver. Que barato. Era uma pena grandona. Esse nome é maravilhoso, né? É um trava-língua, mas é esse nome. Fala aí pra gente de novo, o Rebeu. A galharupa. Ela já tava, na verdade, te abençoando aí pro futuro. Fala assim, olha, vou deixar a dicção dele perfeita. Vou já dar um amuleto com uma palavra que já é bastante significativa. Me fala uma coisa. A rixa, a famosa velha rixa Rio e São Paulo. Uma vez eu ouvi uma história de que isso teria nascido no programa do Silvio Santos. É, eu ouvi essa história. Até porque essa história me persegue desde que eu comecei na dublagem. Sempre tinha a história de São Paulo e quando a gente se juntava, o pessoal falava do Rio, né? São Paulo falava-se do Rio, do Rio falava-se de São Paulo. E aí, uma vez me falaram que o Silvio Santos teria criado essa rivalidade nos programas, porque juntava um colégio do Rio de Janeiro com um colégio de São Paulo e aí nasceu a rivalidade. Aí tem outro fato histórico de uma guerra que teve, de uma guerra civil no Brasil com soldados de São Paulo e tal. Eu acho que hoje isso está mudando. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova, quer dizer, esse tratado de paz que talvez tenha sido feito agora ou não. Você acha que ainda existe um pouco isso? Eu imagino que algumas pessoas que traziam isso dentro de si ainda devem ter. Mas é realmente, graças a Deus, eu vejo o mercado de Rio e de São Paulo muito conectados, dividindo projetos, atores do Rio vindo para cá, atores de São Paulo. Eu gravei aí, fui dublar aí, a gente até se encontrou, né? Sim, sim. O detalhe é que a gente não se reconhece, tá? Porque máscara, protetor na cabeça, luva e tal, fica assim... Oi, é você? É você, né? É, é. Então eu vejo com muito bons olhos, porque eu acho que é bom para o mercado, tanto para Rio quanto para São Paulo, quanto para o público. Eu acho que durante muito tempo houve, sim, o mercado do Rio e o mercado de São Paulo. Então, um vai pegar o trabalho do outro. Isso, era o que eu ouvia. Era o que eu ouvia. É, e tal, né? Tinha muito essa coisa. E hoje, acho que como os mercados foram surgindo, mercados novos e tal, então eu acho que mais importante ainda que haja uma solidificação, assim, dos dois mercados para estabelecer mesmo, sei lá, normas, condutas, conquista de espaço. Não sei se conquista, mas uma solidificação de um espaço conquistado. Perfeito. Eu acho muito importante. É, até porque novas praças surgem a cada dia, né? E a gente tem que estar cada vez mais unido justamente por isso, né? Para que a gente coloque um pouco de ordem nessa bagunça. Eu vi um story seu, quando você veio aqui para o Rio, e você de máscara, fazendo stories no aeroporto, dizendo de uma história, que você estava voltando ao Rio depois de um tempo. Você lembra disso? Você fala alguma coisa que era uma reconquista, ou alguma coisa que tinha acontecido no passado e que você estava resgatando. Você lembra disso? No aeroporto. Talvez. No aeroporto. Agora? Recente? Recente, recente. Alguma coisa, eu estou aqui, depois de um tempo, e eu estou voltando para uma coisa. Isso é uma coisa pessoal. Você não falou para ninguém. É, não. Falei para muito poucas pessoas. É que, assim, você bem sabe. Você dubla o... Oh, meu Deus. O Capitão América. Como é o nome dele? Chris Evans. Chris Evans. Você sabe que eu dublei ele em um filme, quando ele era mais... Ah, é? Não, não sabia. Celular, um grito de socorro. O negócio é assim, é um filme bem legal. Que bacana. É um filme bem legal. Eu vou procurar, vou procurar. Eu acho que é Celular, um grito de socorro. É ele, a Kim Bessinger. Acho que o Jason Statern é o vilão. Manelo, manelo. É muito legal. O filme é bom. E ele está novinho. Ele está garoto. Está novinho, está novinho, exato. Sim, sim, sim. Aí, enfim. Você dubla esse ator. Hoje, podemos dizer que você conquistou. Ele é um boneco seu. Sim. Ele é um ator que você faz. E aí, já passa a fazer em muitos outros filmes, outros trabalhos. E eu tenho um ator que eu dublo. Já dublei ele em 10 filmes, agora 11. Ah, sim. E existia uma chance muito grande de eu não dublá-lo. Porque quem ia dirigir não sabia que alguém já tinha dublado e tal. Mas como tentaram... Estou tentando achar palavras aqui. Como tentaram pegar esse personagem, esse ator, tentaram pegar meio que por debaixo dos panos... Dos panos, aham. Aconteceu que o diretor que dirigiu o filme estranhou, foi consultar e acabou descobrindo que eu que dublava. Que legal. Então, ele me chamou. Mas ele não ia me chamar. Seria outra pessoa. Porque ele não sabia. Mas como alguém foi atravessar para puxar meu tapete, sem querer, ele ficou sabendo. Aí descobriu que era eu, falou comigo. Falei, cara, é psicológico. Que maravilha. Que maravilha. Eu estou falando dessa forma, porque a gente não pode falar qual é o ator, qual é o filme. Sim, sim, sim. Entendi. Entendi. Ou seja, o que é nosso não adianta, né? O que é nosso... Isso aí é maravilhoso. Entendi. E aí foi isso. Eu estava pensando, poxa, às vezes acontece uma coisa ruim com a gente e a gente acha que aquilo foi ruim. Mas muitas vezes, lá na frente você descobre que aquilo no fim foi bom, porque foi através daquilo que coisas se movimentaram para acontecer outras coisas. Então, a minha reflexão nesse dia era um pouco essa, assim, de tipo, pô, eu até escrevi alguma coisa assim, tipo, se o mal não tivesse se mexido, eu não teria me dado bem. Exatamente, eu lembrei disso. Eu teria ganhado esse presente. Então, eu acho que foi uma espécie de dizer para a galera, do tipo, não reclamem de tudo o tempo inteiro. Não se lamentem, tentem achar ali uma coisa positiva, um lado bom, porque é o que nos resta, né, cara? Sem dúvida. Os dias passam muito rápido. Ainda mais agora, né? Ainda mais nesse momento que o planeta inteiro está vivendo. Tem que ver o copo meio cheio o tempo inteiro, senão você pira, né? Eu vi um pouquinho da sua história de vida que tem uma questão com Deus, né? A questão da fé que, em algum momento da tua vida, faltava a fé em Deus ou era uma coisa de crença? Você não acreditava ou simplesmente você estava de mal com Ele? Como é que foi esse esquema? Eu acho que teve, assim, na minha adolescência, um pouco mais perto da fase adulta, eu acho que eu não acreditava. Porque a minha mãe trabalhava tanto, a gente trabalhava, ela dava tanta lição de moral, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que isso é errado, que não sei o quê. E a gente fazia tudo certo, teoricamente. E era só desgraça, cara. Era só fome, era só despede, era só pavada. Roubaram a nossa casa. E aí eu falava, meu, não é possível que existe. Porque se existisse, não estava assim. As coisas não estavam desse jeito. Então, durante um tempo, eu cheguei à conclusão de que não tinha mesmo. E aí, graças a Deus... Graças a Ele! Coisas foram acontecendo e eu resolvi contestar. Eu falei... Uma coisa absurda, idiota, né? Mas tipo assim, eu vou te dar um crédito. Vou fazer o seguinte, eu vou acreditar em você por seis meses. Sim, sim, sim. E aí, cara, as coisas foram super acontecendo. E eu comecei a perceber também, em pequenos detalhes, né? Os benefícios que a gente recebe o tempo inteiro, diariamente. E como as coisas valem a pena e elas se conectam. E eu acho que talvez eu não tivesse a maturidade para entender que... Ele já estava lá. Ele só faltava. Só tinha que dar um tempinho para que a conexão fosse feita verdadeiramente. E aí, num momento também da minha vida, eu resolvi assumir o seguinte pensamento. Porque todos nós passamos por algumas crises meio ferradas, né? Óbvio. Eu resolvi assumir o seguinte pensamento. Tipo, eu sou filho de Deus. Então, em tese, ele gosta de mim. Então, se acontece alguma coisa horrível na minha vida, eu imagino que das dez opções horrorosas, ele escolheu a que fosse menos doída para mim. Ou a que fosse mais importante, assim, no sentido de eu ter que passar por isso para não sei o que. Então, quando você pensa assim, as coisas tendem a doer um pouco menos. E aí, você cria mais fé, né? Tipo isso. Pô, eu tenho fé de que é para o meu bem. De que isso vai ser importante. Ou de que eu preciso aprender alguma coisa a partir daqui. Então, eu sempre peço muito sabedoria. Normalmente, é o que eu peço. Puta, me ajuda. Você não frequenta lugar nenhum. Você tem a sua fé em Deus e é isso. Exato. Perfeito. Eu rezo quase todo dia, no carro, assim, vou rezando, conversando. É um papo mesmo. É, isso aí. Eu sempre começo agradecendo, né? Agradeço um monte. Aí, depois, eu peço proteção, sabedoria. E o que eu peço, o mantrazinho que eu vi uma vez, um ator até falando. Eu não lembro agora o nome do ator. Mas que eu achei muito interessante. Que ele falava assim, ele pedia para, me ajude a me dar sabedoria para falar a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, da forma certa. Para fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E aí, é meio que isso que eu peço, assim. Sim, sim. Essa sabedoria para... Porque, às vezes, você fala a coisa certa, mas para a pessoa errada. Errada. Ou no lugar errado. Ou no lugar, ou no momento errado, da forma errada, exatamente. É isso que eu peço, basicamente, assim. É, o roteiro tem que vir, de certa forma, marcadinho. Já com os personagens separados. Melhor, melhor, sem dúvida. Vendo um pouco da tua vida também, eu vi o lance da questão do teu pai. Teu pai foi um pai ausente. Você tem três filhos, não é isso? Três filhos. Você, em algum momento, quando você está enlouquecido, porque aí você faz milhões de coisas, todo mundo sabe disso, mas quando você sente que você está muito ausente, você fala, caramba, espera aí, eu preciso pegar um tempo para ficar com meus filhos. Você tem isso ou não? Você já tira, realmente, um momento do dia para ficar com eles? É, quando o bicho está pegando mesmo, aí, normalmente, é de noite. Quando eu chego, às vezes, até fico triste quando tem alguém dormindo. Sim, sim. Agora, nessa fase da... Ah, da quarentena. Foi legal, porque eles passaram a dormir mais tarde. Quando tem escola cedinho e tal, era normal. Chegar e já estar dormindo, assim. Isso eu ficava bem triste. Mas eu sou muito palhação, assim, com eles, né? Então, eu faço umas brincadeiras boas, faço palhaçadas, jogo para cima, eu morro, eu sou muito de pegar. A Aline, ela é mais a mãe do criativo, do lúdico, de sentar no chão para brincar e criar histórias e tal. Eu sou mais de ficar olhando, assim, de perto. Eu gosto mais do carinho, assim, de deita aqui comigo, sobe em cima de mim, sabe? Eu sou mais nesse sentido. E também sou bem rígido, sou bem bravo. Sou, sou. Sou bastante rígido, bastante. Qual a idade deles, Wendell? Dois. O Eric tem dois. Está vendo os peixinhos ali. A Melissa tem seis e o Enzo tem doze. Doze já? É. Eu me lembro dele. Eu me lembro dele. Às vezes que eu ia lá para a Angélica... Isso, isso. Que legal, que legal. E esse lado palhaço, tem alguma coisa a ver com o Ronald McDonald? Acho que não. Acho que eu sou meio palhação, assim, desde criança. Lá na Gota d'Água, eu imitava os atores nos bastidores para eles. Que barato. Eles achavam um mar. Eu, hoje, adulto, pensando, eu falo, meu, deve ser muito... Devia ser muito legal mesmo, né? Um pirralhinho imitando os atores. Eu decorava as falas, né? Não, eu sempre fui meio brincalhão, assim. Sempre fiz o cara da piadinha, da gracinha, da não sei o quê. E detalhe, só um comentário. Para quem não conhece a obra, Gota d'Água não é nada infantil, tá, gente? É um drama pesado. Pesado. Tem um final, enfim, bem pesado. É, exato. É, é. Mas isso era muito legal. Até o lado infantil ali, uma criança de quatro anos, dava uma amenizada naquele clima também, né? Tento. Porque a peça é um dramalhão, né? Enfim, é uma tragédia, é uma tragédia. É uma tragédia, exatamente. É uma tragédia. É bem pesado. E eu sempre fui esse brincalhão. E quando eu fui Ronald, foi legal, porque o personagem me ajudou. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Que barato. O personagem me ajudou, tipo, eu fazia o show, por exemplo, numa praça do shopping. Então, tem crianças pequenininhas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos. Eu tinha que achar jeitos de eu conseguir trazer aquela plateia toda diferenciada para mim. E isso foi um exercício, assim... Pô, imagina. Incrível. Não, incrível. Fazer um show de manhã para crianças de, sei lá, três, quatro anos de idade, que elas choram com qualquer coisa. Sim. Então, você tinha que chegar com outro approach, de outra... Porque se uma chorar, cara... Pronto. Não, vira uma cascada. Todo mundo que vai chorar é o inferno. E aí, depois, fazia um show na ala de crianças com câncer de um hospital. Sim. E você ter que tirar o humor daquilo, fazer ela sorrir e brincar, sem ter um apelo de compaixão, no sentido de idosinha, né? Sim. Tinha que tratar como... Igual. Igual. Então, tudo isso foi muito importante, assim, para mim. Você foi outro personagem antes, é isso? Você foi aquele... Eu era o Sheik. O Sheik. Dos 15 aos 20, mais ou menos... E aí foi promovido a Ronald. Começou a ter muito show e aí o cara precisava de outro Ronald. E aí... Porque era só ele, era o chefe lá, era ele que era o Ronald. E aí, um dia ele me falou, você não quer ser Ronald? Ganhar mais e tal, né? Aí, no começo, eu fiquei com vergonha. Coisa de jovem, né? Eu falava, pô, me fantasiar de palhaço, sabe? Sim. E o Sheik, na época do Sheik, ele falava? Não. Ou era só a roupa? O bonecão roxo, você só dançava ali e tal. Tinha que ser bem expressivo, porque... Pra dar vida pra ele, né? Eu fui aprendendo essas coisas, que o boneco não pode ficar parado, senão ele vira um boneco. Então você tinha que estar sempre mexendo, né? Aham, aham. E o Ronald era justamente a evolução, né? Era, cara, o olho, tudo, né? Falando. Exato. E era importante, porque eu tinha que falar português correto, né? Você não pode fazer uma piadinha de mau gosto. Eram muitas informações. Então, por exemplo, se eu tô ali dentro de um McDonald's, fazendo show, e lotou, tá bombando, eu tenho que fazer o show sem atrapalhar o movimento do caixa, porque também deixa de ser interessante pra aquele restaurante que eu parei o caixa, né? Então eu tinha tudo isso envolvendo. Onde eu me posiciono, como é que eu domino a plateia, esse moleque pentelho que ele vai fazer merda, ele vai estragar, ele vai estragar o meu show, como é que eu lido com ele? Era... Que legal. Foi uma experiência, assim... Quer falar, te deu uma experiência absurda, né? Que graça... O que foi, Melissa? O papai tá na live, a melhor que eu tô chamando. Fala com ela, não tem problema. Eu quero pastel? Não quero. Você quer pastel, Duda? Eu quero, mas não vai dar. Eu aceito. Ainda mais de São Paulo, que a comida aí, putz, essa cidade é... Vamos enviar pra você. Por favor, por favor. Eu vivi umas coisas muito bacanas, assim, graças a Deus. Você fala de um outro espetáculo, depois de Gota d'Água, que aí você já tá com um pouco mais de idade. Você já era... Ainda era criança, mas foi um papel de destaque. Qual foi esse espetáculo, Wendel? É o Tistu, o Menino do Poligar Verde. Era do Ziraldo, não? Não. Não? É uma peça do... Morrice... Esqueci o nome. É o nome francês. Morrice Drummond. Morrice... Enfim. Era uma peça... Um texto francês. E foi legal porque eu passei no teste. O personagem tinha seis anos. Eu tinha seis anos na época. Só que os meninos todos foram fazer teste. Tinham dez, onze, doze, treze. Então, obviamente, eu não pegaria. Mas como eu fui muito bem, os caras falaram, tipo, porra, meu. É ele. Ele tem a idade do personagem. Vamos arriscar. E foi nessa peça que eu conheci o Armando Tiraboski. Os dubladores. Ah, foi ele. É, o Tiraboski. Eu não sabia quem era. Era o meu parceiro de cena. A gente estava quase o tempo inteiro juntos, assim. E o Tistu foi legal porque ele não saía de cena. Eu cantava, dançava, contracionava ali com todo mundo. E tinha uns vinte atores em cena. Então, alguns dublavam e tal. Foi a parte da minha primeira que começaram a indicar. Pô, vai fazer um teste e tal. Teus irmãos eram mais velhos? Sim, eu sou o mais novo. Você é o caçula. Exato. Todos eles trabalhavam no meio artístico ou não? Sim, no começo, sim. Quando eu nasci, sim. Aí, aos poucos, assim, os mais velhos foram... Cada um foi... Descarrando pra outras áreas. Sim, sim. Mas, no começo, sim. Fazia publicidade, novela, teatro. Enfim, o que pintava. A tua mãe era a agente de vocês, né? Na verdade, a tua mãe que cuidava da carreira de vocês. Exato. E a gente foi entrando por conta disso. Porque, às vezes, ela tinha que levar um. Não tem com quem deixar os outros. Aí, leva junto. Aí, você está lá vendo, acompanhando. Alguém pede. Faz aqui, então. Aí, você faz. Aí, vai. Foi indo. Que legal. Que legal. E ela tem alguma coisa de artista? Dona Flora? Não. Não. Ela canta? Ela... Bom, ela não é introvertida. Ela é bem extrovertida. Ela é bem extrovertida, é. Ela é bem comunicativa. Sim, sim, sim. Mas não tem nada artístico nela. Não. Nunca. Ou que ela fale, ah, eu tinha vontade de cantar, se eu fosse mais jovem, quando... Nada. Nunca falou nada. Ela nunca falou nada disso, assim. Mas, acho que não. Acho que a pegada dela é mais de... Seria, né? Sim. Mas, assim, comunicação behind the scenes, sabe? Sim, sim. Não se sentiria muito confortável em ser artista. Aham. E chegou algum momento que você falou... Você foi pra dublagem, né? Através do... Tiraboski. 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 Eu nem sei se o Tiraboski dublava nessa época. Sim. Não sei mesmo. Vou perguntar pra ele. Mas tinha outras pessoas, né? Havia outras pessoas ali no elenco que dublavam. O Tiraboski talvez dublasse também. Eu não sei. Vou perguntar pra ele. Eu me lembro daquele clássico, que era o cara que fazia o... Eu me lembro dele até na Praça Nossa, que era um dublador muito tradicional de São Paulo. Ah, o Bojo de Barros. Isso. Maravilhoso. Me lembro bem a voz dele, então. Você teve essa mesma sensação que todo mundo teve. Quando você chegou num estúdio de dublagem, que você começou a ouvir as vozes, você foi pirando. Falando, meu Deus, é o fulano, é o Beltrano. Teve esse momento que acho que todo mundo passou. E aí, foi paixão à primeira vista, você falou, puta merda, não tem nada a ver comigo. Isso é difícil pra cacete. Eu vou cair fora ou não. Ou foi uma coisa desafiadora, tipo, não, é legal. É uma coisa... Era assim, no começo, como eu fazia muita coisa, né? Fazia teatro, fazia locução, fazia dinho, fazia não sei o quê. Era mais uma coisa. Então, era mais uma das coisas onde eu ia e fazia e ia embora. Sim, sim. Não tinha essa percepção. Aí, com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a entender de forma diferente. Sim. Então, a dublagem se transformou num videogame meu, assim. Eu me divertia fazendo e eu criava um desafio pessoal, que era de, ah, tem que pegar essa fala aqui e encaixar lá nos momentos certos. Tipo um videogame mesmo, né? Que você tem que pegar um tiro, né? Então, começou a virar uma grande brincadeira pra mim. E eu... As pessoas me elogiavam, me ajudavam, não sei o quê. Então, aquilo começou a ser muito prazeroso, né? Sim. E tinha alguém pra você, referência máxima, que você já se apaixonou e falou, caramba, essa mulher é incrível e é uma luz pra mim e me ajuda e tal. Esse cara, enfim, tinha uma referência masculina e feminina na dublagem pra você, quando você começou? Você lembra disso? Eu acho que, como eu era criança, as pessoas todas eram muito generosas comigo. Verdade. A gente dublava todo mundo junto. Sim. Então, é engraçado, outro dia eu falei isso com alguém essa semana. que, tipo, até pessoas que hoje você sabe que, pô, o Fulano era mó mau caráter, não sei o quê. Normal, normal. Eu não consigo não gostar assim, às vezes. Sei, sei. Porque como a minha referência foi de criança e essas pessoas sempre todas foram muito gentis e carinhosas comigo, então, puxa, eu tenho... Difícil, é? Eu só consigo ver, é difícil ver de outro jeito. Eu fiz uma live com a Silvia Salustri essa semana e eu lembrei a coisa do dublarmos juntos, né, do álcool, porque a galera, na época, nos anos 80, 90, a galera aproveitava o intervalo ou o almoço e já voltava cheio de bebida. Rolava também em São Paulo, porque eu me lembro muito do cheiro de álcool no estúdio. Eu lembro de dublado com um cara que, putz, que eu adoro e, pô, o cara é incrível em vários aspectos e aí eu fui dublar com ele e eu era moleque. E, tipo, foi isso. Ele, do meu lado, o tempo inteiro, um baita bafo de, sei lá, de conhaque, de uísque, de sei lá o quê. Era comum. E pra mim, acho que como criança, adolescente, aquilo era bem chocante. Sim. Era um negócio, tipo, o cara tá bêbada. Não tava, mas, né... Eu não sei. Eu acho que depois de grande eu passei a perceber o quanto essas pessoas foram importantes pra mim. Acho que durante o processo eu não tinha muito essa noção. Então, foi muita gente. A Neide Pavani, o Campanile... Ah, Campo, eu sou apaixonado. A Neuza Azevedo. Neuza Azevedo. A Nair, o Líbero Miguel, o Mário Jorge, puxa, tanta gente. Que legal. Eu vejo que eles me ajudavam tanto, me cobrando, sabe, pedindo coisas. Não, porque eles sabiam o que eu ia fazer. Então, eles pediam e pediam e pediam. A Neuza tá viva? A Neuza tá, mas ela teve um problema bem sério de saúde. Maravilhosa. Que dubladora excepcional. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Apaixonado. Não, e diretora, ela era... Nossa. Excelente diretora. Excelente diretora. Eu tenho um trabalho... Ela fazia diferença, sabe, dirigindo. Eu tenho um trabalho dela chamado Uma Luz na Escuridão. Ela dubla Melanie Great. Pô, esse filme é demais. Eu amo essa versão brasileira. Eu amo essa dublagem. Acho completa. É o Lea Nilsson. É o Lea Nilsson. Ah, eu tenho o Lea Nilsson. Que faz um alto comandante do Terceiro Reich. E ela é uma judia infiltrada na Alemanha, em plena Segunda Guerra. A história é maravilhosa. Maravilhosa. É, né? Esse filme é demais. É muito legal. E a dublagem é impecável. Eu amo essa dublagem. E é ela fazendo a protagonista. Maravilhosa. Vou rever. Vou rever. E ele, o galã, é o Michael Douglas. Michael Douglas. Que eu acho que quem dublou, provavelmente, tenha sido o Mauro de Almeida. Talvez. É perfeito. A dublagem é impecável. Impecável. É o Mauro é muito barato. Figuraça. Muito legal. Ela é uma pena. É uma pena que ela teve esse problema de saúde. Porque, pra mim, é uma das grandes divas de São Paulo. Uma das grandes damas. Ela é tão simpática, tão boazinha. Eu gostava muito dela. E ela dirigindo era bem isso. Ela fazia a diferença mesmo. Ela dirigia. Sim, sim. Ela dirigia o ator, sabe? Sim, sim, sim. Bem legal. É. Ela é legal. E eu dei essa sorte, né, cara? De trabalhar com gente muito... Maravilha. Muito fera, assim. Das pessoas fazerem pausa pra mim no texto. Chegar assim, ó. Fazer riscar aqui, ó. Tem uma pausinha aqui que você não viu. Que legal. Sabe esse tipo de coisa? Então, pô, foi me ajudando muito mais. É, a gente teve esse privilégio, né? De pegar essa época também. Que eu acho que tem uma grande diferença. Sempre vai existir. Não só porque a gente tá falando de tecnologia, né? Porque mudou muita coisa. Mas esse calor humano. A troca com os atores ali em cena. Essa ajuda, né? E essa sabedoria de você pescar os detalhes dos outros dubladores. E pegar pra você. Isso. Isso era maravilhoso. Uma grande escola. É, hoje as pessoas não têm muito essa referência, né? Faz um curso. Você tem que torcer pro teu professor ter sido bom. Mas mesmo assim, é a prática que vai te dando. E se você consegue praticar do lado de alguém. De alguém bom ainda é muito melhor do que você praticar meio que sozinho, né? Sim. É. O que tornou também, hoje, nos cursos. Você tem uma coisa muito parecida. E eu vejo isso aqui no Rio. Tem uma nova geração muito igual. Muito igual. É difícil da pessoa pegar a própria personalidade. Ou criar um tipo. A gente tem muitas referências, hoje em dia. Por conta de, enfim, várias coisas. Mas quando o cara consegue ter um trabalho diferenciado. E um diretor escuta e fala. Opa, esse cara aí é legal. Então, se tornou mais difícil hoje do que talvez naquela época. Porque, não é verdade, Wenda? Você percebe isso? Que quando o cara tem um trabalho realmente diferenciado. Você pesca na hora. Opa, esse aí não parece com ninguém. Esse aí tem uma coisa própria. Você ainda dá aula de dublagem ou não? Não. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Faz tempo que eu não dou. Porque, é, tem a questão do tempo. É, eu sou muito movido também por, por um, por uma vontade verdadeira, né? Pra qualquer coisa, cara. Qualquer bobagem do dia a dia. E, foi chegando o momento em que eu tinha perdido um pouco o prazer de dar aula. Sim. Eu tava me sentindo, putz, que eu já não tava, talvez, rendendo tão bem. Sim, 100% ali. É. E aí, e outros projetos foram nascendo. Então, foi uma coisa natural. Mas, já faz alguns anos, sei lá, quatro. Você teve um projeto, há alguns anos, de uma reciclagem dos próprios dubladores. Ah, verdade. Verdade, verdade. Isso foi, eu achei isso tão interessante, porque, é claro que depois de um tempo, a gente, óbvio, né? Que a gente cai ali na mesmice e vai no mecânico e o, 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 já chega pra dublar, automaticamente você vai na sua zona de conforto e tal. E a gente vai adquirindo, ao longo da carreira, vícios, né? Sim. E eu achei a tua ideia muito interessante por isso, que era justamente pra tentar, né? Limpar esses vícios e sair um pouco da zona de conforto. Foi bacana esse projeto? Putz, foi muito legal, cara. Fiquei, eu tava morrendo de medo de fazer. Sim. Por vários motivos. E, na verdade, foi assim, eu fui fazer um curso de gestão de empresa e tal, não sei o quê. E aí, um monte de empresário lá, mornoto o negócio e tal. E aí, eu conversando com as pessoas, vendo tal, não sei o quê, eu vi que tinha, sei lá, gente rica de 60 anos fazendo um curso com uns moleques de 30. Sim, sim. Anotando as coisas e tal. E aí, eu fiquei com o que, poxa, o cara é rico, é empresário, é bem sucedido e tá aqui, tá aprendendo coisas novas com outras pessoas. Eu falei, por que a gente não faz isso na dublagem? Na dublagem. Aí, fiquei nessa, assim, com medo, né? Aí, lancei o e-mail. Que legal. Falando, ó, tem um projeto assim, assim, assado, pra quem se interessa. E tinha coisas determinadas, não era pra qualquer um, né? Eu queria fazer com dubladores que gravem 100 horas por mês, que já não cobrem há X anos. Porque a minha ideia era, a gente tem o primeiro escalão, né? Então, sei lá, vou inventar número aqui. Tem 10 pessoas no primeiro escalão. Sim. E 30 no segundo escalão. Por que a gente não consegue passar as pessoas do segundo escalão pro primeiro escalão? Pro primeiro. Onde, o que que tá acontecendo aqui que não vai? Aham. Onde que tá pegando? É na pessoa? É no mercado? Que legal. Então, aí eu fiz um grupo de mulheres, seis mulheres. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi, pra mim, foi ótimo. Que bacana. Também, elas gostaram muito, foram muito gratas. Dizem que houve uma diferença significativa, assim, no trabalho delas ou na forma de ver. E depois de alguns meses, eu fiz com seis homens também. Que bacana. Que foi muito legal, assim, ver essa disponibilidade das pessoas, saca? Você sabe que eu ouvia isso lá na Herbert? Me lembro disso. Não só uma dubladora específica, mas um outro, que eles comentavam sobre isso. A gente tinha que fazer uma reciclagem com vocês que estão chegando e com o pessoal novo também, pra aprender um pouco com vocês. Eu ouvia isso. Eu já ouvia isso. Por isso que eu achei a ideia super interessante. Que legal. Que legal. Eu tive medo, né? Tive medo de parecer arrogante. Sim. Tive medo de, pô, ninguém se interessar. Óbvio que teve gente que falou, eu preciso aprender alguma coisa. Imagina. Atores. Que ridicularismo que foi, sabe? Exato, a vaidade. Mas, no fim, é aquela história, né? Se você se preocupa demais com o que os outros vão pensar ou dizer, você não faz nada. Absolutamente nada. E o fato é que foi muito legal. Foi muito legal. O feedback dos diretores da Unidub foi ótimo, assim, falando sobre as pessoas. Sim, sim. Porque aí eu já comecei a dar umas oportunidades mais legais, mais expressivas e, poxa, todo mundo elogiou e tal. Então, foi bem legal. Quais casas de dublagem você passou como diretor? Qual você começa e quais as que você passou como diretor de dublagem? Você começa lá? Dubla Vídeo foi a primeira. Dubla Vídeo, que legal. Foi na Dubla Vídeo, dirigindo meio período, dividindo com o Leonardo Caminho. Que bacana. Aí, da Dubla Vídeo, eu fui pra Alamo. Sim. Direto. Aí, eu dirigi um pouquinho na DPN, quando eles vieram pra São Paulo. Não, nem quando vieram pra São Paulo. Eles receberam o Dragon Ball... Dragon Ball... Meu Deus. Dragon Ball GT. Caiu no colo deles. Aí, eles me chamaram e tal. Eu falei, ó, não posso dirigir porque eu tô lá na aula, mas eu consigo coordenar, escalar e tal, esse tipo de coisa. E aí, de vez em quando eu dirigi uma coisinha lá. Mas eu não cheguei a dirigir, eu mais coordenava o projeto do Dragon Ball GT. Mas dirigi um pouquinho. E depois, a Vox. Também dirigi na Vox. Ah, você dirigiu na Vox? Eu não sabia. Dirigi na Vox no endereço antigo. Quando a Alamo fechou, eu fui pra Vox. Aí, fiquei lá, talvez, sei lá, dois anos. Talvez. Eu soube, inclusive, que o Valvênio é carioca. O Valvênio é carioca? Eu acho que ele trabalhava com produção de novela de rádio e tal. Que barato. Você fez rádio teatro também? Bastante. Eu também. Isso eu adorava, cara. Eu amava. Eu trabalhei 17 anos na Rádio Globo fazendo rádio teatro. Ai, que legal. Um dos maiores exercícios como ator que eu tive a oportunidade de trabalhar. Muito legal. Eu trabalhava com os caras, bicho. Putz, os caras eram bons demais. Mas demais. Eu ficava encantado, assim, nas gravações. Eu ficava mesmo. Sim, eu também. Graças a Deus, assim, eu acho que eu nasci meio que pra isso mesmo. Com certeza. Porque eu curtia. Sim. E eu conseguia ver a diferença dos talentos ali, mesmo com 13, 14, 15. Então, tinha uns caras que eram, assim, um negócio. É, essa galera, que aqui no Rio e em São Paulo também, foram os pioneiros, né? A galera que sai do rádio teatro e que vai pra televisão e automaticamente pra dublagem, né? Quando a televisão começa a passar filmes e seriados, enfim. A galera que vem do rádio teatro. Você teve o privilégio também de fazer rádio teatro. Que bacana, cara. E o Valvênio tava envolvido nisso. O Valvênio... Tava. Eu adorava. Eu gostava muito mesmo de fazer. Tinha, às vezes, de sábado, porque a gente gravava, acho que era segunda e terça. Um negócio assim. Aí, de sábado, às vezes, tinha ensaio. Tinha uma leitura, né? Quando era um troço que ia começar e tal. Então, tinha uma leitura ali. O diretor explicava um pouco qual era o rumo. E eu lembro que eu gostava também da parte notívaga da coisa. Então, eu lembro que acabava, às vezes, a gravação. E todo mundo ia jantar num bar ali do lado. Então, tinha aquela mesa... Essa parte é maravilhosa. E eu adorava, cara. Esse momento é delicioso. As histórias, sabe? Sim, sim, sim. Eu adorava. Qual dessas casas você ficou mais tempo dirigindo? Na Álamo. Na Álamo. E onde foi seu primeiro cinema? Porque o primeiro cinema é importante. A primeira produção, o primeiro filme, o primeiro seriado. Foi na Álamo. Foi na Álamo, seu primeiro cinema. Mas eu, puxa vida, sou um incompetente. Eu não vou lembrar qual foi o primeiro filme. Não vai lembrar. Talvez eu lembre. Eu posso estar sendo injusto com algum filme. Mas eu acho que o primeiro filme que eu dirigi para cinema foi Diário da Princesa. Que era da Disney. Sim, sim, sim. Era o primeiro live action da Disney feito em São Paulo. E o Garcia Júnior ia acompanhar. Ah, legal. Aí eu falei, puta, que responsa. Aí, beleza. Primeira escala era a Isaura Gomes. Que é uma senhora. Maravilhosa. Conheço. Pô, ela é demais. É, é. Muito monstro. Aí, beleza. Ela ia dublar a... Como é que é o nome da noviça rebelde? É, Julie Andrews. Isso. Ela ia fazer a rainha, a Julie Andrews. E aí, live action, Disney e o Garcia Dular. O cliente. O Garcia era o cliente. Era o grande responsável da Disney na época. Isaura, aqui, assim. Isaura, ali. Aí, uma hora, não, não, não. Não dá, não dá. Não dá. Eu não vou conseguir. Você está pedindo muita coisinha. Muito não sei o quê. Não estou vendo o que você está falando. Não sei o quê. Aí, foi um momento meio... Aí, eu peguei. Entrei no estúdio. Falei, Isaura. O trabalho vai ser assim. Ele vai ser lento. Ele vai ser no mínimo detalhe. A gente, horas, vai ser em função do sincro. Hora vai ser em função do tom. Hora em função da interpretação. Então, ele vai ser lento. E vai demorar quantas horas tiver que demorar. Mas, você pode desistir agora. Você pode dizer que não quer fazer. E aí, tudo bem. Não tem problema. Aí, quebrou ela. Sim. Ela, não, não. Então, tudo bem. Então, entendi. Então, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, tá bom. Aí, o trabalho foi... E foi... Fluiu maravilhosamente bem. Mas, foi um momento muito importante. Assim, aquela decisão que eu tomei na hora. Foi importante pra mim. Talvez pra ela também. E pro Garcia também. Óbvio. Exato. Óbvio. Então, foi muito... Mas, foi tenso, assim. Eu fiz o filme inteiro, assim, desesperado. Nervoso, saca? Desesperado. Imagina. Imagina. Antes de eu... Porque a gente já tá quase aqui com... Faltaram uns 15 minutos pra acabar a live. Passa muito rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Antes de falar dos personagens, eu queria que você falasse um pouco. A gente falou da Disney agora. E eu vou falar de dublagem antiga e da versão brasileira que a gente exercia lá no passado. Hoje a gente pode falar o palavrão pra determinados clientes. Que foi uma conquista também. Chega de traseiros na dublagem. Vamos falar bunda. E, é claro, o palavrão não da forma gratuita. Mas o palavrão respeitando a obra. Mas você acha que a gente tinha mais liberdade também com a dublagem antiga? E que a gente praticava um pouco mais da versão brasileira? E que hoje a gente tá muito polido? O que você acha? Qual a tua opinião? Eu acho até que sim. Que a gente tinha mais liberdade. Mas eu acho que a gente era mais folgado. A gente era mais irresponsável. Porque... Pensando nisso, eu vi os véios, às vezes... Coitado de falar os véios. Os véios. Os véios queridos. Eles falavam o que eles quisessem. Porque ninguém vai conferir o original. Não vai ter controle de qualidade do cliente. Não, não tinha. Não tinha. Saía da empresa, mixava até mesmo lá fora. E foi pro ar, foi pro ar. E foi pro ar, exatamente. Ninguém sabe se aquela fala foi traduzida errado ou não. Hoje a gente sabe, né? O cara pode ver no inglês, pode ver a legenda. Tem vários fóruns que já sabem. Não, isso daí tá errado. Porque é uma referência, não sei o que. A dublagem errou. Naquela época não tinha isso. A gente podia fazer o que a gente quisesse. É, é verdade. E o filme é isso aí, ó. É isso aí que nós estamos entregando. E tem várias histórias. Várias histórias que eu vou lembrar de algumas. Você também. Mas era mais ou menos isso. Era tipo apertar o botãozinho do F várias vezes. A gente não tinha muito conhecimento do próprio inglês. Os diretores. E estavam excelentes, não sei o que. Mas às vezes eles não tinham... Não sabem o inglês, então faltou uma fala. Ninguém no estudo sabe o que o cara falou. Meu, fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai ficar o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso acontecia. O Felipe Maia conta uma história que o falecido, o saudoso Milani, fazendo aquele cara do Magnum. Eu esqueci o nome do ator. Tom Selleck. Tom Selleck. E aí tem um filme clássico dos anos 80. O Milani era o meu pai, né? O Milani foi o meu pai. Ah, sim. Na Gota d'Água. Que barato, cara. Olha aí. Outro. Outro. Porque esse também era outro grande mestre. É um monstro. Mas tem um clássico dos anos 80, dos anos 70, que ele fala com a menina... Vamos, garota. Vamos comer. Você está afim de comer um sushi? E foi ao ar. Tem isso até hoje. O Felipe Maia tem esse filme. Ele fala sushi. Não era comum. Não existia restaurante japonês. Enfim, era isso. Então, vamos comer um sushi. O americano fala errado, né? Palavras de outras línguas. Vários. Ele fala do jeito deles e dane-se. Exatamente. Exatamente. É verdade. Vamos comer um sushi. Vamos comer um sushi. Muito bom. Então, tipo, eu achava isso divertido, legal. Mas eu gosto mais, assim, da... Da fidelidade à obra. Como original. Tá, tá. Eu acho que teve essa época de ouro, assim, que os dubladores faziam coisas incríveis, mágicas e de criação mesmo. Chaves. Chaves é um grande exemplo. Isso aí falo até hoje. Chaves é... O Acapulco virou Guarujá. Isso é maravilhoso. Trazer para a nossa realidade. Isso eu acho muito bacana. Eu acho muito louco também. Eu me divertia muito. Eu gosto dessa coisa do versão brasileira. Eu gosto. Mas eu tenho muito, hoje, essa preocupação de respeitar a concepção original. Tipo, a gente está aqui só como um instrumento artístico. Sim. Sim. Bom, vamos falar, então, agora dos personagens, porque a galera já está aqui. Eu não respondi uma pergunta. Vocês se desculpem. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas vamos lá a esse leque. Qual foi o primeirão? O primeirão da tua carreira? Aquele que você falou, putz, bacana. Esse tem uma representação forte nesse conteúdo, nesse filme, nesse desenho. Você lembra qual foi o primeiro grande papel? Eu acho, eu fiz muita coisa, né? Mas, assim, eu acho que foi a série Super Vic, porque era... Eu adorava. Era um que eu podia falar para as pessoas assistirem. Então, tipo assim, ó, sexta-feira, às cinco e meia, passa a dar logo. Porque o filme, às vezes, você não sabia quando que vai para o ar, e não sei o que. Então, esse eu conseguia falar. Super Vic era incrível. Era incrível. Eu adorava. 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 E o elenco, os caras eram bons demais. A Sandra Campos, o Drauzio de Oliveira, e a Neuza Azevedo e a Cecília Lemes. E eu no meio, ali, em cima de uma trestabela ali para ficar na altura deles. Então, a Super Vic, eu acho que foi, assim, o... O primeirão. É, a primeira série, assim, que eu me sentia super inserido, porque eu estava ali junto, todo dia, com os caras e tal. Acho que é Super Vic. Acho que é Super Vic. Aí, depois, quem veio primeiro? O Goku ou o Bob Esponja? Veio o Goku, mas, assim, acho que foi questão de meses. Meses, né? Foi questão de meses. É, foi... Em... 99 para 2000. 99 para 2000. Então, acho que o Dragon Ball Z foi em 99 e o Bob Esponja foi em 2000. Que barato. E também foram, sei lá, né, cara? Duas... Imagina. Duas bênçãos, assim. Imagina. Que eu falo muito, às vezes, para os novatos sobre fazer teste, né? Que eu falo, faça direito. Porque as pessoas, às vezes, têm pressa. Vai lá, faz o teste e vai embora. Sim, sim, sim. E, tipo, o Goku e o Bob Esponja foram testes. Não estou dizendo que os outros não fizeram nada disso. Imagina. Entendi. Mas, assim, se eu não tivesse feito direito, eu não teria... Certamente, outro teria ganhado esses personagens, né? E quando a gente... Hoje em dia, a gente até sabe mais, mas naquela época... Não. Não tinha internet. Então, você não sabe se aquilo vai ser sucesso ou não. Sim. Hoje em dia, às vezes, a gente dupla alguma coisa que já tem fã-clube. É verdade. O negócio nem foi feito e já está bombando. É verdade. Naquela época, não. Então, é importante que você enxergue qualquer bobagem como uma oportunidade. Porque você não sabe se aquilo vai bombar, vai virar alguma coisa grande, né? E você tem uma dica, assim, para o teste? Isso para a galera que já está trabalhando. Qual é a dica do teste? Demora o triplo do que você demoraria para fazer. Demora o triplo. Vê de novo. Vê de novo. Anota a câmera. Vê legal. Eu tinha uma sacada, porque, assim, a gente anota o texto, faz mudanças e tal. Quando eu ia fazer teste, eu não mexia em nada no texto. Porque eu falava, mas eu não vou dar as pausas certas para os outros. Ou passar as minhas mudanças. Porque eu sempre mudava o texto e tal. E eu sempre fui muito bem em testes. Eu pegava muito teste. E eu acho que era isso. Eu pensava, o cara que está assistindo, vai todo mundo falar, sei lá... É óbvio. Você por aí pegando transporte público. Vai todo mundo falar isso. Só fala que é o que está aí. Aí eu vou falar, pô, você por aí pegando o busão. O cara que está assistindo vai falar, pô, o cara mudou. Eu falei um negócio diferente. E aí eu acho que eu ganhava o teste nessas coisas. Claro, você pode fugir do... Sim, sim. Da obra original. Do que aquele personagem representa. Mas eu dava umas mudadas no texto. Sem deixar em nada. Para chamar a atenção de quem estivesse assistindo. Perfeito. Olha aí, ó. Boa dica, viu? Boa dica. Pô, que legal. Que legal. Então, dá para escolher entre os dois, o do coração ou não tem? Não, tem. É o Goku. É o Goku. É o Goku. Ele mudou tudo. Assim, mudou. E é em função dele. Do carinho que ele tem, que ele capta, né? De como as pessoas adoram ele, isso se transportou para mim. E aí o que aconteceu? Eu percebi, no comecinho, que as pessoas reconheciam minha voz em outros projetos. E também, por causa de entrevista ou daquelas coisas bem de nerd. Porque naquela época tinha que ser nerd, geek, massa, para saber qual era o nome da dubladora. Com certeza. 99, 2000, 2001. Imagina. A dubladora era só uma voz. Não tínhamos um corpo. Não tínhamos uma... Exato. Aí, quando eu percebi que as pessoas reconheciam minha voz e que sabiam que aquela voz era do Wendel Bezerra, eu falei, putz, agora eu não vou poder, de vez em quando, fazer mais ou menos. Sim. Eu vou ter que sempre manter um nível legal. Então, isso foi fundamental. Porque isso me transformou num diretor melhor. Sem dúvida. Num dublador melhor. Sem dúvida. O meu envolvimento, a minha responsabilidade foi muito maior. E automaticamente num diretor também. Porque a gente cresce, óbvio. Imagina. Imagina. Aprendizado. E você foi um dos pioneiros de eventos? Acho que sim. Eu acho que sim. Você foi líder total, total de audiência nos eventos. Isso eu sei que é arrebatador. Eu já tinha 16 agendados. Caraca. Caramba. Caramba, caramba. E acabou com tudo. Mas eu fazia muitos eventos. E evento? Chega uma hora que cansa ou não cansa de jeito nenhum? Porque estar com o público é completamente diferente do que a internet. Que você tem também uma ligação forte. Você é uma pessoa... Eu falo que eu sou analógico. Eu estou aprendendo agora. Mas estar ali com o público, aquela energia. Já te cansou ou ainda não? Você ainda gosta muito de fazer? Não. O que me cansa às vezes nos eventos e tal é quando é desorganizado. Quando os caras não sabem fazer. Isso eu acho bem irritante. Isso me incomoda bastante. Mas ali com a galera eu acho legal. É muito bom. Porque é uma... Eu acho que é uma grande troca. É uma forma de eu agradecer tudo que eu já colhi com a dublagem. E é um combustível também. Muito. Eu preciso manter isso. Eu preciso manter essa pegada. Eu preciso ficar atento com a minha carreira e com o meu trabalho. Então eu acho que é importante. À medida que você vai ficando mais velho. Vai ficando mais complicado. No sentido de que... Poxa, eu trabalho muito durante a semana. Pegar um voo. Exato. Eu tenho três filhos. Então eu tento sempre fazer bate e volta. Ir e voltar no mesmo dia. O que é. Às vezes eu já fui e voltei. Um voo de quatro horas. Caramba. Então só em trânsito. É cansativo. Eu vou te derar a ida. Não sei o que. Dá dez, doze horas. Mais o evento e tal. Tudo isso para eu ficar no dia seguinte aqui em casa com as crianças e tal. Tá bom, gente. Já olhei o tempo. A galera é boa. A galera controla. Estou controlando aqui. E você foi o primeiro dublador a ter um milhão de seguidores no... No YouTube. Exato. Que barato, cara. Não, é incrível. Incrível. Você não acredita que vai acontecer, sabe? É muito... O canal hoje está com um milhão e setecentos mil. Nossa, que legal. Tem vídeo toda semana. A gente precisa fazer um vídeo. A próxima vez que eu for a São Paulo. Na verdade... Eu ia até... Eu vou fazer um vídeo com o Wendel. Isso é o seguinte. Assistindo entre facas e segredos. Ah, é. Pois é. Mas é... E aí o YouTube virou... Putz, eu sou dependente de... Que barato. De fazer vídeos para alegrar a galera. Para conversar. Para passar informação. Às vezes para influenciar com alguma coisa que eu acho que seja importante, pertinente e tal. Então é... Agora, a tua mulher é forte e incentivadora e ela que te ajuda muito nessa parte, né? É ela que faz tudo. É ela que faz tudo. É ela que faz tudo. Que bota a trilha, que me cobra, que teve a ideia. Que barato. Que queria ouvir. No começo era ela que editava os vídeos, que fazia tudo, tudo, tudo. Que legal. Que legal. E eu nem queria no começo. Ah, é? Eu vou virar youtuber. O que é isso? Não sei o quê. E, na verdade, acho que foi uma visão que ela teve muito bacana e que hoje tem tudo a ver comigo, assim, sabe? Sim, 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 sim. Pô, que bacana. Gente, obrigado por ficarem aqui com a gente esse tempo todo. Já temos aí... Temos um restante de 1 minuto e 45 para acabar a live. Wendel, muitíssimo obrigado. Foi bem legal o nosso papo. Espero que você tenha gostado também, porque a gente não para de falar. Não, foi ótimo. Foi muito legal, assim. É bom quando a gente conversa, não fala entre nós, mas tipo um bate-papo que sai um pouco do hobby, da mesmice. Do convencional, porque quando você tem um entrevistador que também não conhece muito do mercado, acaba caindo nas mesmas perguntas e fica muito chato, né? O legal é... Fica muito chato. É, fica, eu sei, eu sei. Eu fujo de algumas lives. Nossa, eu também, cara. Por questão de tempo, agora eu comecei a trabalhar muito. Chega de noite e tem as crianças, tem que... É lógico. Dar jantar, dar jantar, tomar banho, não sei o quê. Então, fica complicado, né? Com certeza. Mas eu tenho fugido um pouco das partes. Eu também. Mas olha, obrigado. Brigadaço por estar aqui comigo. E foi incrível. Muito obrigado. Quando você vier ao Rio, me avisa para a gente poder se encontrar. E quando eu for a São Paulo, enfim. Muito obrigado por hoje. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Foi um ótimo bate-papo, uma boa oportunidade de falar um pouquinho do que a gente pensa do nosso trabalho. Puxa, eu também gostei muito. Muito. E agradeço aí todo mundo que entrou aqui, que deixou muita mensagem. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês aí para ouvir nós. Valeu. Ó, faz uma pose aí para a galera printar, para a gente poder... Isso aí. Eu tinha que desativar os comentários, né? Mas não vai dar tempo. É, não vai dar tempo. Vai assim, galera. Valeu, Wendel. Obrigado, querido. Boa semana. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente.